Olá, bem-vindo ao natural! A dica de hoje é para você que está querendo perder uns quilinhos e está incomodado com o tamanho da sua barriga. Mas antes, confere aí se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se não estiver, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber todos os dias pela manhã vídeos novos aí no seu celular. O repolho não é muito bem visto por algumas pessoas, principalmente pelo fato de que ele tem fama de ser um grande causador de gases. No entanto, algumas atitudes podem até diminuir e eliminar esse incômodo. Portanto, não é preciso deixar de comer o repolho por causa disso. Vou te apresentar agora a dieta à base de repolho e como funciona. Como já foi dito acima, essa dieta basta incluir o suco do repolho 30 minutos antes do almoço ou 30 minutos antes do jantar. Você vai escolher. Eu não aconselho você a estar tomando esse suco duas vezes por dia. Uma vez já é mais do que suficiente. Alguns especialistas em nutrição recomendam comer o repolho para estar ajudando a diminuir o seu peso e a controlar também a sua vontade de comer. Muita gente tem dúvidas sobre qual repolho comer, o roxo ou o branco. Profissionais de nutrição dizem que os dois têm a mesma propriedade benéficas. No entanto, o repolho roxo possui uma quantidade maior de nutrientes. Mas a dica é sempre comer os dois de forma alternada. Você pode também começar a incluir o repolho na hora do jantar, comendo-o de forma como saladas. Outros benefícios do repolho para a nossa saúde é que esta dieta pode te ajudar não só a perder peso, mas também a regular o seu intestino. O repolho é rico em glicocinolatos e segundo alguns estudos, o consumo regular dele pode até mesmo evitar o câncer de intestino. Essa verdura também é rica em fibras, sendo um ótimo alimento para aumentar a saciedade. E em consequência, você vai comer menos na hora do almoço ou na hora do jantar. É uma rica fonte de vitamina C e ajuda a melhorar o sistema imunológico, além também de ser uma ótima fonte de potássio, sendo um grande aliado, controlando a pressão arterial. Para evitar que você fique com gases durante esta dieta, eu te aconselho a beber bastante água. Isso vai fazer com que você não fique com gases devido ao repolho. Vou te ensinar agora como que faz o suco. É super fácil e super simples. Você vai precisar de 3 folhas de repolho, 1 litro de água filtrada e mel a gosto. Para preparar, lave bem as folhas do repolho e bata no liquidificador com meio litro de água. Coe e reserve. Acrescente mel e gelo. Mexa e sirva em seguida. Você deve consumir 200 ml do suco por dia e logo você vai perceber que a sua barriguinha vai começar a diminuir. E aí, gostou da dica de hoje? Se gostou, deixa aqui o teu like. E se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Te espero no próximo vídeo.